Um incêndio destruiu um bar por volta das duas horas da madrugada desta quinta-feira na rua H, no bairro Cidade Alta. O fogo se alastrou muito rápido e o proprietário, mesmo estando no interior do estabelecimento, não teve como evitar que as chamas se propagassem. É assim que eu fui deitar e de repente que tem um estralo no telhado e começar a pipocar, o telhado a pipocar, levantei e quando dei de cara o fogo já estava cobrido por tudo. E a única alternativa foi eu sair pela janela e pular o muro e procurar um socorro pelo bombeiro, ligar para o bombeiro, porque eu não tinha nem telefone, não conseguia achar telefone na hora. Foi esse o caso. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso, já que segundo o proprietário, a instalação elétrica do bar era nova, o que descarta a possibilidade de um curto circuito. O corpo de bombeiros chegou rápido ao local do incêndio, mas infelizmente não foi possível salvar todos os pertences que estavam dentro do estabelecimento comercial, como por exemplo, cinco freezers e mais de 200 caixas de cerveja foram queimadas. Os bombeiros utilizaram o caminhão da brigada de incêndio para conter o fogo, mas como o estabelecimento era de madeira, as chamas se alastravam com muita rapidez. Então a gente recebeu uma ligação no princípio de que estava pegando fogo no estabelecimento de um bar, então a gente deslocou o caminhão, a guarnição rapidamente para o local, foi verificado que a chama estava muito alta, então a gente fez o combate dessas chamas aí. No interior do bar, havia uma motocicleta BROS ano 2014, que foi atingida pelo fogo e ficou parcialmente queimada. A polícia militar também esteve no local do ocorrido e fez o registro do incêndio.